Fala aí galera, beleza? Aqui é o Hypercodes, e hoje galera eu vou estar aqui no Coffee Dut, né? Como eu disse no vídeo, que o Coffee Dut vai ser um dos jogos que eu vou gravar aí. Galera, é... Pra tirar uma dúvida aí, o conteúdo não vai ficar repetido, tá? O conteúdo fixo, pra quem não sabe aí, né? Não vai ser aquele conteúdo... Ah, vai ser só... Tipo... É... Eu vou... Tipo, cada round, como eu fazia em outros vídeos, cada round eu vou tentar fazer uma coisa, tipo o Pigward na arma. Vai ficar muito foda, eu vou tentar passar rounds fora dos vídeos, entendeu? Ficar jogando também fora dos vídeos, pra eu conseguir fazer os Peca Punch na arma, entendeu? E vai ser muito bom galera, porque esse jogo aqui, ó, ó... Eu não tenho nenhuma dificuldade com ele, né? Eu tive uma dificuldade do caramba galera, eu tava tentando gravar um jogo chamado... Riptide... É... O jogo galera, ele foi recém-lançado na Google Play, né? É... Tem a avaliação dele é 4,7 lá na Google Play, lá se você for ver, né? No slide vocês foram incompatível, né? Mas se vocês conseguirem gravar, né? O jogo é muito bom, né? E eu vou tá tentando também depois trazer um mod hack do Black Ops, né? Que é mod de dinheiro infinito galera, né? Eu vou tá explicando como que funciona o mod, beleza? Pra vocês não tiverem dúvida como que funciona, né? Só uma coisa que eu não gostei, porque eu não vi muita diferença nesse modo... Tipo, modo hack de dinheiro, foi esse aqui. Eu achei a mesma coisa, né? Eu ainda até preferi o modo normal, porque você consegue as coisas tudo na raça, né? O outro mod de dinheiro eu não achei muito bom, porque... Você tem dinheiro infinito, mas você não consegue comprar nada. Eu não... Pelo menos eu não consegui comprar nada no game, né? Então, mas... Se algum de vocês conseguir, né? Mapa, esses negócios, o suplemento... Mapa no espaço, que eu vi que tem um negócio no espaço aqui. Não sei se é mapa ou é... Alguma coisa de... Tipo, sei lá, né? Aí vocês testam aí, beleza? Eu vou tá fazendo vídeo, falando como que... Vocês vão baixar. É só pro APK, né? Tá? Se vocês quiserem baixar a versão... Normal, como essa aqui que eu tô agora, né? Eu vou também tá deixando APK da versão normal, beleza? Só que isso aqui é no outro vídeo. Eu não vou tá fazendo isso aqui nesse vídeo. Porque esse vídeo aqui é só... Uma gameplayzinha rapidão, beleza? Então, galera... É... Tem... Muitos de vocês vão perguntar, Ah, mano, mas se você vai ter conteúdo repetido assim... Não, galera. Eu não vou ter o conteúdo repetido. É... Se eu tivesse conteúdo repetido, galera... Eu ia ficar só nesse round aqui, entendeu? Ia ficar iniciando o round toda hora pra ficar até o terceiro, né? E eu jogar só até o terceiro. Eu vou ter o round que der, beleza? Eu vou ter o round que eu morrer, né? E, galera... Eu... Esse gravador que eu tenho... Ele é um gravador meio engraçado. Porque esse jogo aqui, ele grava de boa, entendeu? O Earthside é um jogo de 92 MB. E esse jogo aqui é um jogo de 325 MB. E ele grava de boa. Eu sei que... Que confronto o gravador tem com jogos de Ultra... É... Full HD, né? Esse jogo aqui eu acho que o gravador consegue porque ele tem uns gráficos bem antigos, né? Tem uns gráficos bem... Normal. Eu acho que os outros jogos da resolução muito alta. Daí ele não consegue puxar. Deve ser por causa disso que acontece esses bugs, trava, lag também. Então, galera. Eu vou gravar até o... Deixa eu ver, ele tá no quarto ali que eu tô vendo. Até o sexto tá bom, beleza, galera? Não vai ter... Não vai ser um vídeo muito grande. Isso vai ser um vídeo aí também falando sobre que... As pessoas vão ficar pensando que eu vou ficar só nesse conteúdo. Galera, é o conteúdo que eu consigo fazer. Eu não consigo fazer outro. Eu tentei... Realmente eu tentei gravar o... O Earthside de GP. GP, o Earthengage. Daí eu não consegui por causa que... Tem as partículas, né? Aqueles... Aquelas amadas partículas de jogos de... Aqueles jogos com HD. Quando você tá no jogo de FPS, aí tipo... Você cai no mar. Um jogo de modo história. Ou sei lá, online. Aí você tá passando assim com o seu personagem na água. Põe nada, cai uma água na tela assim. Na cara do carinha. Aí enche. Tipo, como se fosse a tela com água. Né? Essas partículas. Galera, deu o sexto round ali. Não vai dar pra falar muito. Eu vou finalizar o vídeo aqui, galera. Se eu for um playzinho rápido. Mas eu vou continuar, galera. Eu vou salvar esse aqui. Eu vou continuar com o vídeo, beleza? Então, galera. Se vocês curtiram o vídeo, deixa o seu like aí no... Aqui no canal, beleza? Pra não tá perdendo nada. Né? Se vocês curtem também com a off-dudgy. Também joga no console. E tem uma manja um pouquinho no celular. Né? Pode tá comentando aí, né? Se eu não tô passando o canal de vocês aí. Que eu vou tá aí... Vou tá tentando dar uma olhadinha. E dar like nos vídeos, beleza? Então, foi isso, galera. Valeu. E... Tchau.